Olá gente, muita animação pra começar essa parte 7 do vídeo da RMZ Nossa gente, olha isso, tá parecendo uma moto já Acabei de lavar ela, tá limpinha agora, tá só empoeirada na real, né? Ó, tá bastante coisa, mas esse aqui acho que vai ser o principal vídeo, né? Mais importante que o resultado final, inclusive Vamos dar uma geral nessa motoca Aí ó, limpinha Ó, tirei agora pra lavar, a primeira vez que ela saiu da garagem Com as peças grudadas assim, né? Em um ano e oito meses Hoje é a primeira vez Já tá quase tudo pronto, né? No vídeo de hoje, a gente vai ter que ligar a partida nesse trem aí Vamos ver, tá? Que liga depois de tanto tempo Quase dois anos, gente Quase dois anos Vamos ver, né? Vou começar o vídeo aqui colocando o paralama traseiro da frente O number plate Pra já parecer que é uma moto de motocross, né? Não que não pareça, mas Para os legos pode não parecer E aí a gente já leva uma motoca lá pra dentro Vou mostrar como é que eu coloco os plásticos no vídeo Porque aí já também é Esculhambar demais, né? Aí é too much Até pra agilizar um pouco também 2 de junho de 2023 É isso aí Faz 10 meses que eu comecei esse vídeo praticamente Vamos lá A moto ainda tá do mesmo jeito Só que sem roda agora Por quê? Detalhe Detalhe Chave de ouro, mano Chave de ouro Se liga nessa obra de arte Agora sim, né? Aro Excel Taca-sago Tudo tratado no seracote Os cubos Aqui também Não é anodizado Como é que chama esse negócio? Tá cromado? Também não tá cromado Bom Estádio de novo as rodinhas, né? Isso aqui eram Deixa eu mostrar os aros antigos Porque o negócio Tá de louco, né? Tão ruim que tava Inclusive Um deles tá quebrado no meio Olha Dá pra ver, né? O bichão tá até torto Não sei como não quebrou esse treino E O que mais que nós temos? O que mais? Trapeça Importantíssima O escape Vocês lembram O serviço de Porco que tava, né? Olha aí, ó Bom Já risquei aqui Mas Detalhe, né? Vamos ver como vai ficar esse bagulho Acabei pintando ele Não queria pintar Mas Tava bem judiado, né? Coitado Aí não teve muita saída Ficou ponteira preta E o resto no titânio Vai ficar muito louco Então bora lá Montar esse trem Bom Tava dando um reaperto Aqui na motoca E Desembalei Olha Que louco Que insano Tá esse trem E desembalei Também o escape Perto da caca Que tava Ficou chique, né? Dá até pra botar O adesivo De um FMS Aqui Dá pro segmento Agora colocando A coroa Tá meio suja Mas ela é Praticamente nova Eu quase não usei Os dentes tão zerinho, né? Deve ter um trem Nisso aqui Ou dois no máximo E os discos de freio, né? Isso aqui eu nem vou fazer O passo a passo Que é muito óbvio, né? Como é que faz? Só vou montar E tchau Rodas montadas Temos disco E coroa E disco Agora vamos pôr As rodas no lugar, né? Bom Já temos roda Eu não troquei Os rolamentos da roda Mas como pode ver Não tá necessitando, né? Ó esse aqui então Tudo bem que tá livre Sem nada preso, né? Mas ó Isso aqui não parou Até agora, ó Passar um pouco de graxa No No Como é que chama mesmo? No eixinho, né? É bom Olha aí, ó Chique, né? Não tá apertado, claro Eu ainda não fiz os freios Depois Que vamos pra essa etapa O que nós vamos fazer? Eu não sei onde eu coloquei A braçateira do escapamento Então agora Vou mexer no radiador Eu vou pegar as bandeiras amarelas Vou trocar Vou colocar a original Que eu achei também A ideia era colocar amarela Que vai ficar bem legal Com a amarela Mas Estraguei a amarela Fé, quer saber? Uma pô original, mano Que eu achei uma novinha aí E outra, né? A qualidade entre a chinesa e a original Não dá pra comparar, né? Apesar Que Mais questão estética, mano Vamos lá Então tá com essa mangueira azul Que era a que tava antes Que tá horrível, né? Essas abraçadeiras Eu só vou trocar Nem vou filmar Que eu já filmei uma vez Só vou Trocar mesmo E Inclusive tirar essas daqui Que eu coloquei É Amarela é mais bonita Vai fazer o quê? Dá um belo destaque, né? Sei lá Depois de eu montar a moto E depois dar os 5 minutos Fé, quer saber? Vou pô amarela, mano Bom, enfim, né? Por hoje vai ser preta Bom, muchachos Vamos lá para uma parte Importantíssima Ponteira Achei a abraçadeira Já coloquei aqui lá no jeito Ela tem um encaixe, ó Aqui em cima Como vocês podem ver A gente vai colocar aqui, ó Por trás Pelo vão Encaixar lá Isso aqui eu não vou filmar colocando Porque Precisa de até mais uma mão, né? Não é o caso E aí colocar já Um parafuso vai aqui Outro aqui Vamos aí o muffler Completo agora Dei uma Tem aqui que soltar, né? Para você mexer na altura certa Dá uma curva Aí só aperta aqui Aqui Bom, isso é meio óbvio, né? Acho que todo mundo sabe fazer Colocar um escapamento na moto É coisa básica Não vou entrar em detalhes Mas só para ir acompanhando, né? Cada progresso Qual o próximo passo? Coloquei os pleitos laterais Aqui Só estão encaixados Mas está colocado Vou trocar As mangueiras do radiador Eu vou colocar o original Que eu achei o mais usado Vai estar Num dos próximos vídeos Das peças que eu comprei Bem Mostrado Vou arrancar todas as amarelas Infelizmente não vai ficar amarelo Aqui dessa vez Talvez uma hora eu troque Mas o amarelo vai sair fora Porque eu não consegui O encaixe não ficou bom Eu cortei uma errada Sei lá Vou colocar o original Mesmo que eu achei Inclusive Vou mostrar Que elas estão em molho Aqui Estão quase novinhas Estão meio sujos Tudo Japan Tudo original Olha Inclusive com as abraçadeiras Que as minhas Algumas estão esplanadas Próximo passo O que é Vamos colocar óleo Fluido do radiador E tentar ligar a moto Aí para o próximo vídeo A gente vai mexer no freio E ver o que acontece Bom Trocadas as mangueiras As estão novinhas Parece que está meio branco Aqui Só que é sabão Que não saiu direito Mas não está feio não As abraçadeiras Está tudo bem novo Infelizmente não vai ficar amarelo Está meio apagado Mas é isso Vamos partir agora Para colocar o fluido Do radiador Certo Vai 950 ml O radiador Aqui vai 1 litro Não sei se tento colocar tudo Vamos ver o que acontece Vamos lá então Bom Encheu em 800 ml Muito estranho Acho que se ligar Vai dar uma descida Deve estar com um pouco de ar dentro Agora vamos para o óleo Bom gente Vamos lá então Agora colocar o óleo 10W40 Nessa moto E o filtro O filtro é o mesmo Da KX 250 2013 E da RMZ 450 2015 Vai ser por vários anos Vai ser por vários anos Agora não sei exatamente Vamos lá então Encaixar o negócio Ó 1 litro de óleo Vai né Nessa posição A borracha É para dentro do filtro E o furo Para trás Tá Bom Já temos óleo Água no radiador Quer dizer Fluido Agora vamos partir para pôr gasolina E ver se liga Ai ai Bom Já temos gasolina no tanque Na verdade esqueci um detalhe importantíssimo Filtro de ar Nem que sem ele Nem íamos ligar a moto Vamos lá então Bom Isso aqui eu não vou ensinar a colocar Porque meu Suria demais a mão O celular vai virar uma caca Só tem que colocar o filtro de ar aqui E encaixar aqui Um parafuso só Que você enrosqueia com a mão Não tem segredo nenhum E vamos usar de óleo né Importante essa parte Bom Temos filtro Meu filtro tá meio amassado E aparentemente Temos um vazamento de gasolina ali No parafuso Não sei como Não sei como Mas vamos tentar ligar mesmo assim né Vamos só conferir o nível de água de novo O óleo Tem água Tá certo O óleo Acabei de colocar Então não tem porque tá sem né Sendo que não vazou o óleo Filtro de ar Bom Aparentemente Tá aí né Vamos tentar ligar Bom gente Aconteceu óbvio né Moto Não tá querendo ligar Por nada Tá até cansado já De pedalar o bagulho E não liga Mas olha aí Tá quase o resultado final Falta só os plásticos Freio E os detalhezinhos né Tamo chegando no fim Vou ter que levar Acho que no mecânico Pra Dar uma regulada Não sei O carburador também Tá com a agulha travada Tava usando gasolina Mas é óbvio né Mas é óbvio né Convenhamos Tava meio na cara Que isso ia acontecer Falta também Arrumar os gráficos Vou mandar fazer Mas vai ser a última coisa Antes de levar Pra ligar o trem Só vou colocar Corrente nela Vamos lá então Coisa bem fácil De fazer né Ela vem um pouco maior Do que o que precisa Sempre Aí tem que medir Aí quanto precisa E cortar Geralmente corta Três elos Arranca fora três Você corta no quarto Vamos ver aqui Como fica Medir lá E realmente tem que tirar Três elos né No elo Eu tiro a parte de dentro Porque o encaixe É o lado de fora Não sei se podem ver aqui Eita Aqui né Aí ele tem que ficar Na parte de dentro Então eu vou tirar Essa Essa E essa que sai fora também Ou seja eu tenho que cortar Esse daqui ó Arrancar fora Tem várias maneiras De fazer isso Mas eu vou na raça Como vocês podem ver Eu fiz um recorte aqui Você vai cortando em volta Até liberar o pino Aí você bate com um ponteiro Pra ele descer né Às vezes tem que dar uma É cortada na cabeça do pino Que ele é mais grosso Que o furo né E não passa Mas é com jeito né Tem outro jeito Mais fácil de fazer isso Só que eu vou nesse daqui Que é Você vai na mão Mas é difícil você fazer caca né Bom Tá no lugar Eita Coisa bonita hein E nem é das boas Agora só pôr o pino E esticar ali Adequadamente Vamos tchachos Adivinha em cima do que Que eu tô debruçado Quem tá de volta Nem foi pra vocês Que eu levei pro mecânico né Então Teve que ir Porque não ligou Mas Olha gente Coisa linda Agora tá funcionando Quer ver Se ligar na nave Ah Teve que trocar Mangueirinha amarela Não aguentou né Teve que botar uma De verdade aí Nova também Acabamos com o vazamento Que tinha Do óleo Lá no primeiro vídeo Acho que eu cheguei a comentar Que tinha Um vazamento aqui embaixo Não tem mais Passei a mão aqui Já faz um tempão Que ela chegou Então Tá aí Certo Vamos tentar Dar partida no trem Agora Então hoje é dia 6 De Outubro De 2023 Primeiro vídeo Desse Desse vídeo Foi filmado Dia 12 De agosto De 2022 Ou seja Um ano E dois meses Pra filmar isso Cara Esse vídeo Foi trampo hein Rapaz Foi trampo Vamos lá então Hora da partida Ó Redondinho Ó Perfeito Teve que abrir A partida em cima Do motor Pra dar uma limpada Não trocamos nada Mas Teve que limpar Tava sujo E o Carburador Obviamente Também Teve que Tava mexido Mas de resto Tá zero Muito bravo Eu acho que o paralelo Tá um pouco torto Mas tá faltando Uma ruela dele Deve ser isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então Não se esqueçam De se inscrever Deixar uma curtida Comentário E vamos lá Para o próximo Que vai ser Provavelmente Montando os freios Mano Não sei por que Eu ando tanto Filmando Eu tenho mania De ficar andando Que nem um pateta Mas faz parte Né É isso aí Chicos Tamo junto E até o próximo